O que é que é isso? seu time, principalmente porque agora nessa geração eles separaram um ataque físico especial, porque ele é bom de ataque e ele é bem rápido então o Floss é bom e ainda que ele aprende a usar com a Jett ainda aprende a usar com a Tail, então é bom com a Tail que sempre erra eu só não boto ele porque a gente já tem o nosso pinguinho maravilhoso e onde a gente chega, Daniel? meu Deus, o que ela tá falando? Ginásio Battle Frontier, que demônio é esse? calma, será que é uma coisa que a gente nunca mais vai ver? chegou na cidade de Pastória aí Pastória, Pastória ela tá falando de um pântano o que é cidade de guarda-chuva? eita vai me dar uma máscara de Torte Wig ela falou de um menino apressado que passou o que? eita, tem um cara estranho aqui ó o moço o pacote ainda não chegou do depósito de Vailstone ainda eu ia ter que esperar até aqui, até quando hein? oh cara eu espero que eu tivesse alguma coisa pra fazer pudesse fazer alguma coisa pra envolver que envolvesse um monte de explosivos eita sim esse vai ser um ótimo trabalho pra equipe Galactic o que? o que ele tá falando, hein? olha só que olha que bonitinho eu sou um Krogank eu sou o broxador do Brock tchau o Daniel é muito lindo Haldi! deixa eu me examinar seu Pokémon pra ver se ele é digno de ganhar meu lençolzinho hum ele, acho que se você mostrar acho que um Pokémon que é muito feliz sei lá acho que ele vai te dar um item que eu não lembro qual que é então é mas nenhum dos Pokémons nossos é feliz, né? então faz ok ninguém é feliz nessa Joss culpa do Daniel sim cara abusando dos Pokémon não eita, como que ela tá falando português? quer batalhar comigo? como uma lembrança dessa visita de Pastória? lógico ela vai te deixar entrar no fã-clube os caras batalhando dentro do centro de Pokémon ah, não pode famosa Grace ela é uma famosa mostra isso pra TV que aí ela acaba com a carreira dessa menina o Cabeçauro só toma as estrelinhas porque ele pisa nas peças de Lego sabia, Johnny? ele grita de dor toda vez que sai da Pokéball ai meu pé vocês vão saber disso, dessa dor quando vocês tiverem filhos igual eu vocês vão sair do seu quarto assim pisar nas peças de Lego no chão Daniel é gay ai meu Deus alguém salva ele da cura gay menino, isso é errado mentira, eu não posso fazer essas coisas polêmicas mas Daniel o que você acha da cura gay? não precisa responder não, tá? senão você vai preso diga-lhe em Pokémon Ubi o nome do novo single dela obrigado diga-lhe em Pokémon eu acho que essa tiazinha você pode batalhar outras vezes mais vezes pode se eu não me engano fala aí ô nerd aqui nesse lugar tem uma Safari Zone faz tempo que a gente jogou uma Safari Zone nos jogos de Pokémon na última eu lembro do Larvitar lá é verdade, a gente sofreu lá pra pegar e nunca pegou porque na Emerge a gente foi mas não pegou nada é, em compensação a gente na Emeralda a gente conseguiu a Senhora Rocha, né? uma senhora de família respeitada ao contrário do Meliante Larvitar nossa, eu lembro quando você tem Top Helder é, menino lembranças então, gente vou falar tem um pouco dois Pokémons que a gente quer eu quero capturar na 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 qual o nome? no Pantano lá no qual o nome do coisa? no no Safari Zone eu falei agora ele é o cara que ensina os os ataques antigos para os seus Pokémons se você tiver um Heart Scale e tem um que eu quero ensinar sabe qual que é o Daniel? sabe Calé? pro Rosângelo sabe por quê? sementes porque ele aprendeu já Liticídios só que o Bandiu não tinha evoluído ainda agora ele vai ser o sugador de vida da equipe coitado segura a ginásio porque agora vai sugar a vida de todo mundo ah é falando nisso ginásio hum nesse episódio? hum não então tem tem um tem dois Pokémons que eu quero capturar no no Safari Zone só que só que Daniel só que hum só que deixa eu antes falar com essas casinhas né porque ele tá falando do Kombi da Kombi Fêmea ele falou que se a gente mostrar um Kombi Fêmea ele vai nos dar o Macho Brace Macho Brace ele aumenta todos bastante seus EVs só que ele diminui sua velocidade só que Daniel não compensa você capturar o Pokémon que eu quero lá na Safari Zone hum Baga Bagababiri porque logo logo aqui do lado logo 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 aqui do lado tem uma rota e aí você não precisa ficar com toda aquela dor de cabeça de ficar na Safari Zone assim caçando os Pokémon com o tempo limitado assim mas não tinha dois Pokémon que você queria ficar por lá tem dois mas eu não lembro se um deles o outro tá aqui eu sei que um deles de certeza tá aqui só que o outro não lembro sabe do que eu tô falando Daniel? sei sabe eu tô procurando o Broxador cadê ele? acabei de falar isso me deu ideia de nome Broxador sem querer olha olha esse lugar secreto olha isso Daniel você nunca quer saber disso né? você nunca quer saber disso nunca graças ao guia do Capitão Nabo agora eu posso saber como sair da caverna seguindo o Capitão Nabo olha o Chalos azulzinho aqui aqui tem o Chalos azulzinho mas não não é o Chalos que eu quero eu já falei que eu tenho Pokémon de água na minha equipe eu não quero mais Pokémon de água tem um outro Pokémon cadê o Pokémon hein? cadê Daniel? chama ele chama 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 Joguinho ô Joguinho eita eita calma Joguinho não é de noite ainda não Joguinho mas ela tá de dia você tem que não é você também você tem que assumir sua forma verdadeira de Shrek ai alguém dormindo a rua vai me pensei que você ia falar samba você ia começar a cantar o samba assim ai a chuva continua caindo cadê Daniel Daniel cadê me fala cadê aqui agora é não hein até queria mas né a gente tem o Pinguinho não precisa mais dele na verdade eu falei que o Floatzel é bom mas eu acho que eu nunca usei na minha equipe mas ele é bom tá acredita em mim ele é bom é nada tô enganando todo mundo tô preso olha que maravilha essa mecânica ficou deixa eu te falar um segredo tem uns lugares que a coisa tá mais clara e a coisa tá mais escura eu sei só que eu queria cortar caminho aqui eu tenho preguiça quem corta caminho não corta quem corta caminho não corta caminho alonga o caminho igual o meu vou continuar vou continuar aqui procurando tem uma pokémola nossa como eu amo essa mecânica meu Deus você já achava que a quarta geração é devagar olha só já achava que a quarta geração é devagar ainda tem essa coisa que faz você ficar mais lerdo viu ó beleza não quero ver você então é posso falar uma coisa também Daniel não não é a última vez que eu já vi isso por quê que eu já vi em outro lugar né com 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 os como fala com um ambiente muito diferente desse aqui é uma rota demoníaca que é famosa por ser demoníaca por causa disso por causa dessas coisas de ficar preso assim você sabe do que eu tô falando não é uma rota demoníaca que todo mundo odeia por causa disso que é lá perto do sete no ginásio sabe neve é menino aquela rota demônia eu gosto eu gosto da música dela opa bom então né será que tem aqui mesmo será ah quer saber quer saber Daniel já que a gente vai mostrar de qualquer jeito essa safari zone porque tem outro pokémon que eu quero na verdade eu enganei vocês oh caramba oh caramba na verdade eu enganei vocês eu tenho três pokémons que eu quero capturar então vamos voltar lá pra safari zone e na safari zone a gente consegue encontrar os três quero ver quais são fica vendo fica vendo você vai ver vai se surpreender ele não é garantido que aparece um vai ser um vai ser o jiraya o jiraya cadê é que a raridade do pokémon que estava procurando é 10% então é vamos no safari zone mesmo no safari zone também é 10% vai ter que vir aqui mesmo ah antes disso ah não calma a boca sua vadiga você sabe aqui na escadinha você tem esses telescópios aqui deixa eu falar com as pessoas aqui pra ver se elas me dão um presente porque eu só ligo pras pessoas por causa disso se elas me dão um presente viu inclusive eu não ligo pro Daniel e pro Diogu porque eles não me deram um presente de aniversário não tá merecendo não deram nada então deram isso pra vocês você olha pra essas coisas custa 100 dólares aí você vê tem uns pokémon estranhos assim tem uma libela tem um mais aura ali tem tem um escorpiãozinho tem um outro bicho estranho aí aí tem outro bicho estranho tá procriando esses bichos aí você fica vendo os pokémon você vê tipo o lugar onde eles estão ali assim né é só pra isso que serve até não é muito útil enche o saco ficar fazendo isso eu nunca fazia isso porque enche o saco por favor ele diz então hora da busca vamos buscar isso que eles estão fazendo de misturar português com inglês é tipo o que os japoneses fazem misturando inglês eita mas eles falam sei lá e tipo do de dor é eles misturam inglês com japonês japonês é isso aquela opening de One Piece eu lembro sempre que ele faz it in need sun shine você aí agora nessa safari eu lembrei que foi aí que eu achei um limbar eu tipo shine o que? um o que? é a zaura menino fala assim eu achei uma chama de zaura é shine aí eu fiquei mano ela vai fugir mas ela entrou tipo quem liga pra bíbera é o shine me fala não é mas tipo é que eu falava não acredito que eu vou achar um shine bem na safari é uma desgraça quando você achar uma coisa boa no safari eu não gosto de safari zone porque é meio difícil ah não eu quero pegar você Daniel pokemola pelo menos eu sei que aqui tem nessa região do do pantano a gente tem e me fala que lugar que faz as crianças entrarem no meio da lama assim correndo de correndo risco de pegar várias doenças pra pegar pokémons hein tá certo ó o pokémon mais feliz do mundo não tem braços e é feliz mesmo assim ele é um exemplo de vida viu o Wooper vou te contar ele é um exemplo de vida sigam o exemplo dele viu você fica reclamando que tem os dois braços ou três dependendo de como você é ai eu lembro que fizeram um memezinho é de um o coxar tá muito feio de um tem uma imagem acho que é de algum filme sei lá que tem vários pokémons assim na é no rio não no rio não tipo no mar assim se afogando tipo ai vamos morrer ai tem o Wooper lá tipo rindo assim tipo trancha de boa junto com eles que bom eu não esse coxar é muito feio isso e é não faz o coxar ser tão feio assim o coxar é bonitinho mentira né oh isaura macho isauro eu isauro eu ia falar uma coisa mas não posso falar no vídeo é bom não falar né tem umas coisas processinho não né tem umas coisas que não é bom falar no vídeo assim processinho não tá ouviu joguinho você mesmo ouviu cuidado viu cuidado que você fala cadê o demônio do negócio caramba quais eram os três não vou falar você já pegou algum que queria eu não peguei nenhum de aqui ó tem uma libelinha ali deixa eu tentar pegar libelinha libelinha mas ela seria uma dos três ou é a quarta calar sua boca uma dos três se ela entrar né é por isso que eu não gosto de safari zone pra você tocar sua bokebola tem que tacar lama também menino encontrou um pokémon preso na lama como eu encontrei ele ele tava dentro da minha calça né o coxar ó caramba já tô vendo que vai ficar pro estagiário pra ver isso é lógico né ou não vai ser entre os episódios ó santo estagiário santa salamandra viu sai da minha frente você mesmo joguinho você é uma salamandra olha é machinho vou pegar porque fêmeas nada outra coisa que eu não passou no vídeo dois três ae ó só ó machinho machinho finalmente ele vai ter uma asinha a mais ali embaixo fica lindo YAMA um pokémon asa asa clarinha pode planar no aero abanar as asas a alta velocidade voa para vigiar seu território nome nome só você fala asinha vou te bater deixa eu pensar também bilau oi oi é tipo libella mas é bilau bilau ah não não tem equacento que preconceito é esse com a língua portuguesa bilau lula é o bilau melhor nome bilau livre ah não vai não vou fazer bilau bilau é melhor bilau bilau tenta falar o nome dele três vezes seguidas rápido bilau que isso que isso política aqui não aqui política não meu bilau fala bilau lula três vezes seguidas nossa bilau rápido fala fala você então Daniel bilau 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 e o japonês ia ser assim bilau você não vai saber se tem o no meio ali se fosse japonês ia ser bilau o demônio de pântano vai para outra área você não vai achar o que você está procurando eu ia fazer isso agora que eu agora que eu peguei tem 20 me perseguindo é assim minha sorte ouviu Daniel é assim que funciona a minha sorte eu fico sai na frente sai na frente demônio estou ficando bravo já com esse jogo maldito é assim que funciona a minha sorte não é nem Mario é eu estou nervoso esses esses pontes que partiu viu Daniel estou falando de você mesmo viu Daniel será que aqui tem não é você para de aparecer esse demônio agora eu fiquei 20 anos procurando bicho agora que eu capturei já eu não sei talvez não apareça porque tem coisa de ser dias diferentes etc com desgraça mas ele não é lá tão incomum tem outro que é mais incomum que infelizmente é um dos que eu quero capturar então né senhor estagiário olhe beluinha olhe belulé olhe belulé olhe belulé o Daniel está ficando muito bom em dar nome sabia sabia Dioguinho você não sabe mas o Daniel deu o nome de outro Pokémon o Daniel já está pegando nossa doença de safadice eu não tenho essa doença não não é duvida não é duvida que jogo você quer jogar no canal mesmo? fala aí não é um jogo de excelente qualidade com uma história com duas grandes histórias é verdade muitas grandes histórias para contar tem bastante plot e backstory é um Smash Bros é um Smash Bros aquilo ali acabou que Smash Bros não tem história mas ok quer dizer mentira tem como não você não está assistindo o nosso gamepad Super Smash Bros Bros é nada não sou inscrito no canal hoje eu quase chorei quase chorei no episódio chora não menino a Tangra ele tem uma evolução essa geração o Tangrowth mais dane essa geração a evolução dele deixa eu ver se aqui tem é Seran é um Smash Bros melhorado é lógico né meu está achando o que? o Smash Bros não chega nem nem nos pés de Sanglan Kagura você está achando o que o Dioguinho? nossa fala no início fala em pés pés? é o que? você tem um fetiche? não mas os caras de Seran tem ai meu Deus que não é aquele Seran de Switch lá você pode fazer massagem nos pés dos personagens olha o Skorup não é um desses que você quer? não mas o Drapion que é a evolução Skorup é bom considere para o seu time ele é bom e é lógico que eu vou pegar de primeira só porque eu não quero e tipo o tipo dele é muito bom defensivamente que é noturno e venenoso ele misteriosamente deixa de ser um inseto ele vira um cara do mal vou mandar você de seu nome vai ser seu nome tem que ver se vai caber né seu nome rabo certinho rabo veneno viu Daniel é é assim que me chamam de noite viu Daniel sabe o que é te chamam de noite o que? te chamam de no próximo episódio ah não ah não assim não assim eu fico triste Daniel ai droga não queria droga porcaria caramba quer ver que vai pegar ah tá porque sempre assim você joga pokémon sem querer e pega aí você fica com cinquenta nidorãs nessa nessa box assim então próximo episódio gente eu vou tentar achar o pokémon tá bom vamos ver se a gente encontra não próximo episódio gente tchau tchau falou tchau